Meu nome é Evandro Portela, sou natural de Curitiba e pratiquei, pratico ciclismo até hoje, tenho uma carreira de mais de 20 anos, eu corri no ciclismo profissional 20 anos, comecei minha carreira em 1990 e fui até meados de 2007, correndo como profissional. E eu obtive vários títulos, campeão paranaense, campeão brasileiro, fui também integrante da seleção brasileira por vários anos e tive no ciclismo europeu, ingressei no ciclismo europeu em 1997 até 2001, que é o World Tour de hoje, em Portugal. E lá fizemos muitas corridas, né, a falta de Portugal e tantas outras competições, né. E comecei praticando bicicleta no meio das corridas com meu pai, meu pai foi atleta até hoje, né, Evandro Portela, é o meu incentivador até hoje. E comecei com ele, eu tinha 12 anos e comecei, ingressei no esporte, fui, daí conheci o Adil Romeu, começamos com as corridas em Curitiba, campeonato regional e aí fui subindo de categoria, né. Então foi uma passagem muito bacana, muito gratificante. Foi uma, assim, é uma história de vida, né, que o atleta, eu, convivi com o esporte há muito tempo, né. Foram 20 anos aí caminhando por esse Brasil afora, no exterior, voltas ciclísticas de vários dias, várias competições, né. E também em 1997 ganhei uma corrida na França, volta do leste de Paris, né. Isso foram cinco etapas, ganhei duas etapas. Isso foi em 1997 também, fui terceiro geral na volta de Madrid de 97 também, ganhador de uma etapa, né. Hoje, é classificação, ela é classificada no calendário do World Tour também, volta internacional de Madrid, Espanha. Portugal também ganhei várias corridas também, como o Sub-23. Aí regressei ao Brasil, né, em 2001, competi aqui para um clube daqui, que é o Datarro Transamérica na época. E obtivemos vários títulos, volta internacional de Santa Catarina, etapa da Céu do Rio do Rastro. Fui cinco vezes campeão geral de montanha da volta internacional de Santa Catarina, volta internacional do Paraná. Vários títulos aí no decorrer de todos esses anos, esses últimos 20 anos, né. E o meu maior título que eu conquistei para mim, para minha pessoa, quando me aposentei, né, no bom sentido, né, parei de correr profissional em 2007. Mas sempre continuei andando de bicicleta. E aí comecei com a história de velocidade em cima de uma bicicleta, coisa que ninguém fez, né. Então, é, eu peitei o mundo, colocamos uma bicicleta normal, uma bicicleta padrão, somente com uma engrenagem grande, com três pinhões atrás, demos 202 por hora em 2017, né. Na verdade, temos cinco recordes, né, 145 por hora, 166, 184 e 202 quilômetros por hora. Isso foi em 26 de novembro de 2017, esse é o meu maior título que eu conquistei até hoje, né, falando sobre bicicleta. E venho treinando aí, pelo menos nos últimos dez anos, né, nos últimos cinco anos, me preparando para o desafio de sal, corridas de deserto de sal, Speedland Racing, né. Onde hoje é o meu foco principal, já estou aposentado do ciclismo de estrada já há muito tempo, apareço uma ou outra na corrida por aí. E hoje eu acho que estou mais infiltrado nas corridas de velocidade terrestre, acho que as corridas de sal. E o ano que vem vamos tentar aí um novo recorde, passando dos 250 por hora em pista de sal, que é na Bolívia agora que vamos tentar fazer. E a trajetória foi essa, falando aí de ciclismo de estrada, o pessoal vem para o ciclismo, o ciclismo é um esporte fabuloso, salva vidas, a bicicleta fortifica, a bicicleta é educação. A gente faz treinamentos no velódromo, na estrada, então é uma modalidade muito bacana que é a bicicleta. A bicicleta hoje sempre fez e fará parte da minha vida, foi uma trajetória muito bacana. Este é Evandro Portela, ciclista multicampeão paranaense. Portela é, com certeza, daqueles atletas que não conhecem limites, nem o significado da palavra. Como ciclista, ganhou provas no Brasil e no exterior. Brasil, França, Espanha e Portugal são países mundo afora por onde Evandro não só competiu, como venceu. Mas este ciclista paranaense não conhece limites, dentro do seu preparo e recordista mundial em velocidade de estrada. Evandro Portela é o atual recordista da modalidade, com impressionantes 202 km por hora e está pronto para novos desafios. Obrigada, Portela, por nos mostrar seu amor pelo esporte. Evandro Portela faz parte da memória do esporte paranaense. Brasil, França, Espanha, 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho